Fala galera do canal Rolucassete, o canal pra quem é louco por filmes. Hoje vamos falar sobre o Oscar, que é nesse domingo, então amanhã teremos a premiação. Então já vamos falar das apostas de quem vencerá o Oscar e de quem eu gostaria que vencesse. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora pra esse vídeo que está muito interessante. Para a melhor animação teremos um favoritíssimo, o Soul, que é da Disney com a Pixar. Ele corre por cima, eu também espero que vença e gostaria que vencesse ele. E vai vencer provavelmente, desbancando aí Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, Wolf Walkers, Sean o Carneiro e Over the Moon. E o que eu mais gosto é ver os filmes internacionais, os filmes de língua estrangeira. E dessa vez também temos um favoritaço, o filme de Thomas Winterberg, é o filme Another Hound. Eu acredito que ele vai ganhar e também é a minha aposta. Desbancando aí filmes como Better Days, que é um filme maravilhoso chinês. Collective, que é um filme romeno, que também está concorrendo. O Homem que Vendeu Sua Pele, da Tunísia. E Kevads Aida, que é o filme da Bósnia. O Another Hound também está acima, venceu os outros prêmios que concorreu. Então é a aposta, tiro certeiro, dá pra cravar que Another Hound leva essa. Pra melhor som temos Green Hound, que está na disputa. Temos o Menk, Relatos do Mundo, Soul e o Som do Silêncio. O Som do Silêncio pode bater de frente ali com o Soul, mas o favorito ainda é Soul. Quem eu quero que vença? O próprio Soul, porque tem realmente o melhor som. Melhor cabelo e maquiagem temos o incrível Emma, que é um filme de época que tem grandes chances de vencer. Era Uma Vez Um Sonho. O favorito, A Voz Suprema do Blues. Temos o filme Menk. E o Pinóquio, que também corre por fora. A Voz Suprema do Blues provavelmente vença. E é pra mim o que deveria vencer. E pra melhor efeitos visuais, temos Love and Monster, da Netflix. Temos também o Céu da Meia-Noite, também da Netflix. O Grande Ivan, Tenet e Mulan. Eu gostaria que vencesse Tenet, mas quem vai vencer provavelmente é o Céu da Meia-Noite, o queridinho aí da Netflix. Melhor edição. Temos Nomadland. Temos Meu Pai, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicagos. Eu gostaria que vencesse Meu Pai, que tem uma edição maravilhosa. Mas o queridinho pra vencer aí é O Som do Silêncio. O filme da Amazon também tem uma edição muito boa. Melhor design e de produção. Temos Tenet, Relatos do Mundo. A Voz Suprema do Blues. Menk. E Meu Pai, outra categoria que eu gostaria que meu pai vencesse, mas não é o favorito. Temos outro favorito aí, que dessa vez é o filme Menk. Eu acho que ele vence nessa categoria. E agora a melhor canção original, temos a do filme Judas e o Messias Negro. O filme Os Sete de Chicagos. O filme Uma Noite em Miami. Festival Eurovision da canção. E também pra encerrar essa lista, Rosa e Momo da Netflix. Provavelmente vencerá Uma Noite em Miami, com uma música Speak Now, que é maravilhosa. E também é o que eu gostaria que ganhasse. Melhor trilha sonora, Destacamento Blood, do Spike Lee, Soul, Minari, Menk e Relatos do Mundo. Eu adoraria que fosse diferente do que será e ganhasse Destacamento Blood. Mas o provável vencedor é Soul. Melhor figurino, Pinóquio, Mulan, a Voz Suprema do Blues, Emma e Menk. Provavelmente Menk possa vencer, mas o favorito mesmo é a Voz Suprema do Blues. E é pra ele que eu torço. Melhor fotografia, Judas e o Messias Negro, Relatos do Mundo, Menk, Nomadland e Os Sete de Chicagos. Nomadland favoritaço. E pra melhor fotografia, eu gostaria que ele vencesse mesmo. Melhor roteiro adaptado, Borá, Nomadland, Uma Noite em Miami, Tigre Branco e Meu Pai. Eu acho que vencerá Meu Pai. Torço muito pra que ele também vença. Mas Tigre Branco também seria uma surpresa agradável. E pra melhor roteiro original, Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicagos. Provavelmente vencerá Bela Vingança e é pra Bela Vingança a minha torcida, porque esse filme realmente é maravilhoso. Se não viu, vejam. Agora a melhor atriz coadjuvante tem a Yun, Jung e Yong por Minari, Amanda Seyfried por Menk, Oliven Coman por Meu Pai, Glenn Close por Era Uma Vez Um Sonho e a Maria Bacalova por Borá, Fita de Cinema Seguinte. Eu torço muito pra Maria Bacalova vencer, mas estão entregando muito prêmios para o Minari, então pode ser que ele vença. Melhor ator coadjuvante, Sasha Baran Cohen por O Sete de Chicago, Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami, Daniel Kaluuya por Judas e o Messias Negro, Lake Stanford também por Judas e o Messias Negro e o Paul Race por O Som do Silêncio. Daniel Kaluuya vencerá como já venceu todas as outras premiações e é realmente a minha torcida. Melhor atriz é o prêmio mais disputado da noite e temos a Viola Davis em A Voz Suprema do Blues, Frances McDormand por Nomadland, Andra Day por Estados Unidos vs Billie Holiday, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman e a queridíssima Karen Mulligan pelo Bela Vingança. Eu acredito muito e torceria muito pra que Karen Mulligan vença, apesar da favorita ser a Viola Davis. Melhor ator temos Risa Mad por O Som do Silêncio, Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues, Anthony Hopkins por Meu Pai, Gary Oldman por Menk e Stephen Ian por Minari. Eu acho que deveria vencer com toda certeza Anthony Hopkins. Ele está genial esse ano, está avançando na idade, mas no talento também, sempre evoluindo, mas provavelmente o Oscar póstumo para Chadwick Boseman será entregue, não que seja injusto porque foi uma boa atuação também, mas esse é sim o ano do Sir Anthony Hopkins. E para a melhor direção, vários grandes nomes. A Emerald Fennell por Bela Vingança, a Chloe Zhao por Nomadland, o Thomas Winterberg por Another Round, essa é a grande surpresa, colocaria o Thomas Winterberg para a melhor direção, eu adorei. Lee Isaac Chung por Minari e o David Fincher por Menk. Por incrível que pareça, o David Fincher está correndo por fora. Uma grande surpresa para mim e quem eu torceria é o Thomas Winterberg, que eu sou fã demais, mas esse prêmio já está praticamente nas mãos da chinesa Chloe Zhao. E para a melhor filme, agora a lista grandíssima e o prêmio mais importante da noite. Vai concorrer Meu Pai, Judas e o Messias Negro, O Sete de Chicagos, Menk, Minari, Nomadland, O Som do Silêncio e Bela Vingança. Seria maravilhoso se Bela Vingança ou Meu Pai vencessem o prêmio principal da noite. Mas ele será entregue com toda certeza a Nomadland, que já venceu tudo, e é o grande favorito a esse prêmio. Nesse ano, a premiação vai ser variada. Muitos artistas terão chances de ganhar prêmios. Não vai ser um monopólio de algum filme vencendo várias estatuetas, mas os principais prêmios ficarão realmente para o Nomadland. Se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e ajude o canal a crescer, sendo membro desse canal e participando e tendo várias vantagens. E até o próximo vídeo, galera!